Pessoal, como todos sabem, o Joselino está com o Guto e o Guto é um dos maiores aventureiros dessa plataforma que é YouTube. Então hoje iremos ver a viagem de Joselino de Kombi no Brasil. E se você já gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E além disso pessoal, estarei deixando o meu Instagram e é só vocês me seguirem lá para que nós possamos trocar de ideias e opiniões, beleza? Irei também deixar o canal do meu amigo aqui na descrição, o canal dele tem como objetivo fazer vídeos sobre caridade ajudando pessoas, né pessoal? Então é isso, o link do vídeo original também estará aqui na descrição, está tudo aqui. Vai lá, veja se puder e diga que veio por mim. Sem mais delongas pessoal, bora conhecer como foi a viagem do Joselino de Kombi no Brasil com o Guto, um dos maiores aventureiros da plataforma YouTube. Bora ver isso pessoal? Bora! Fala pessoal, já é que convide eu dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Vamos ver o vídeo pessoal. Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem! Juselino aqui, sejam bem-vindos já a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ainda estamos aqui em casa do nosso professor Romero. E aí Guto, o que a gente vai fazer hoje? Ô José, hoje temos muito serviço pela frente, viu meu amigo? Né? É dias de glória, mas dias de luta também, né? Eu também. Então a gente tem um dia de glória, vamos ter que lutar muito aqui. A Kombi faz um ano que está parada, então a parte elétrica dela está desativada, temos que ativar a parte elétrica, arrumar algumas coisas aqui que enferrujaram, trocar uns parafusinhos, para a gente poder fazer uma viagem com segurança aí, né? Porque você escolheu a Kombi, né? Vamos embora! Exatamente! A Pop 100 também, eu acho que entupiu a agulha dela, não está funcionando, a gente vai ter que levar no mecânico para dar uma limpada no carburador. Mas é isso, o dia está só começando, tem muito serviço pela frente. É isso aí! Bora! Vamos! Dia de glória, mas dias de luta também, né? Vamos ver o que vai acontecer no vídeo. Essas são aquelas pedras que você achou na praia? Ah, você viu? Aquelas que você achou bonitas? É! É, tem um ano barato aqui, era uma pedra, né? Eu não estou entendendo. Opa! Vem cá! Nesses capas aqui o Guto assava as carnes, os frangos aqui, eu colocava aqui e amarava. Eu já ia perguntar, mas que motor é esse? Motor de geladeira. Você fecha aqui, fecha aqui, aí a saída dele é lá embaixo, aí ela fica... Nossa! E faz um compressor, e ele enche até o pneu do ônibus lá. Enquanto o tanque enche, deixa eu só mostrar algumas frutas aqui que o professor tem em sua casa. São bem gostosas. Tem gosto de amora, morango, essas frutas aqui. São bem deliciosas. Veja só, tem espalhadas no chão. Tem essa que é comestível e tem uma outra aqui que não é comestível. Essa não, essa é a mesma. Não, aqui não. É lá. Ô, Guto, o que que temos aí na perua? Rapaz, tá tendo umas baratinhas morando aqui dentro, viu? Quando o Guto foi na sua cidade, no seu país, o que você comeu lá, Guto? A Jarena foi caçar ratinho do mato e comemos ratinho do mato lá. Agora aqui no Brasil, nós vamos fazer uma barata assada. Ele foi lá, tem que comer rato, comer morcego, comeu escorpião. O que mais você comeu? Lávara. Agora nós vamos fazer barata assada milanesa e aí você pode. Ajuda aí eu pegar pelo menos umas três. José, tô arrumando o seu banco aqui, viu? Qual? Isso aqui, ó. Meu chefe, não dá não. Ah, José, tem que ir. Minha bunda vai ficar torta. Vai ficar bem... Eu achei que eu ia sentar lá. Você sabe pilotar, pode ir. Não sei não. Aqui eu levava meu paramotor, entendeu? Então eu tô sem as almofadas daqui. Mas já que se trata da aventura... A viagem é curta também, tem cinto de segurança certinho, então... Só aqui que eu... Mas é o que tem, vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Demos uma parada aqui pra almoçar. Vai ser a minha primeira vez experimentando este suco aqui. É suco de... Acerola. Acerola. Vai ser interessante. Tem bastante comidas aqui gostosas. Só pelo cheiro, dá pra ver que a comida foi muito bem caprichada. Obrigado, chefe de cozinhar. É isso. Vamos renovar as nossas energias aqui e continuamos com o nosso trabalho lá. Na turma. Veja só como o Guto serve. Coloca o arroz por cima. Arroz por cima. Então do mineiro? Arroz primeiro. O feijão primeiro. Feijão primeiro. Olha lá. Queira. Depois do arroz em cima. E eu não fiz o contrário. Isso aí. Não tem mal agora. Não, mas não tem problema. Porque pode ser mistura. Vai misturar tudo na barriga, né? Tá me importando ter comida. Então tem que ver o cretinho bonitinho, o meu suco. E vamos mandar ver. É hora de lavar os talheres, os pratos, as facas. Afinal das contas, não é só aventura não na Kombi. Tem que comer. Exatamente. Então é isso. Vamos lavar aqui. Virou faxinheiro, hein? Eita. A pop-100 na caminhoneta. Vamos levar agora ela para a mecânica. E aí voltamos e continuamos com a nossa faxina na Kombi. Vamos a isso. Gente, chegamos na oficina. Agora vamos tirar a moto lá e... Espera, espera, espera. Está aqui a moto, vamos deixar. Parece que o mecânico agora está almoçando e logo mais tarde a gente volta. Viemos buscar a moto. Aqui é a Mozambique e nós temos medo de ser roubado os... As peças, né? Por isso que não costumamos deixar aí depois de irmos embora. Vamos parar aí até ser arranjado. Depois voltarmos. Mesmo que o mecânico esteja almoçando. Nós temos esse hábito mesmo. Ela já está pronta. Eu já vim com o capacete aqui porque eu vou dirigir ela. Você vai dirigir? Vou dirigir. Sou profissional. Vai ter ligado. Sou a Ayrton Senna. Você está sem? Sim, sou. Bom. E aí, Brasil. Está pronta a zona? Está pronta, Rodrigo. Pessoal, capacete tudo certinho. A última vez que eu subi na moto aqui no Brasil, não tinha aprendido isso aqui. Recebi muitas críticas. Mas desta vez está tudo bonitinho. Lembrando, veja os tempos aqui com a moto. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. São neste momento oito horas e vinte e dois minutos. Vocês nem imaginam quanto deu trabalho. Mas, graças a Deus, já finalizamos a nossa Kombi. Está toda ela bonita. Pronto para viajar. Pronto para nos aventurarmos por aí. E agora vou vos mostrar o interior, como é que ficou. Mas antes veja só como é que está. Está tudo uma beleza. As luzes estão acendendo. Água. Tudo funcionando. Epa. Não vejo a hora. Eu sou aqui. A geladeira está aqui. Como? A geladeira acabei de ligar. Aí, a temperatura dela ainda está alta. Agora vai precisar abaixar. Ah, tá. Ok. A geladeira estava desligada. Por isso que a temperatura está alta. Mas no momento em que nós estávamos a fazer a limpeza. Estava bem baixo. Acho que uns seis, sete graus. Está aqui. O fogão. Tudo bonitinho. Vejam só. As frutas aqui. Esse negócio aqui para colocar os temperos. Aqui. A água está saindo, né? Vejam só. Tudo bonitinho aqui. A cama. É minha. Ele vai dormir lá na cabine. Vejam só. Aqui tudo bonitinho. Vejam só. Essas luzes aqui. Parece uma casa. Incrível. Impressionante. Eu estou muito ansioso para ter essa aventura com o nosso amigo Guto. Essas experiências. Essas aventuras que eu estou tendo com ele. Acredito que vão marcar para sempre. Exatamente. E é isso, né? Chora o pau. Chora o pau. Amanhã começa. Amanhã começa a grande. Viagem. A aventura. É isso aí. Pessoal, já é dia seguinte. A Kombi já está aqui. Toda ela arrumada. Já arrumamos as nossas coisas. E vamos partir. Está aqui a moto. A POP 100. E é isso. Partiu. Agora vamos para outros destinos. Estou muito animado. Muito alegre para ter esta grande aventura. A gente se vê por aí. Sim. Obrigado. E bom passeio para o Brasil. Obrigado. Vamos, meu amigo. Vamos, meu querido. Bora. Bora. Pode bater. Aê, garoto. Simbora. Bora para as aventuras, hein? Agora essa aqui é a nossa casa. Essa agora é a nossa casa. Essa aqui. Nos próximos dias. Demorou. Vamos lá. Não. Aqui você pode estar. Aqui no estranque. Aqui só anda devagarzinho, viu? É só no topazinho. Você sentia por horas. Sem pressa. Estamos em casa. Presta para quê, né? Vamos parar no posto ali agora. Vamos abastecer. Enche o tanque. Aham. Full tanque, né? Como é que coloquei isso? Apareceu a seu braço. Ah, tá. Ligaram. É lá. Tem um negócio aqui. Paramos agora aqui no posto de combustível para abastecer. Já abastecemos já. Agora vamos encher aqui os pneus. Temos que verificar tudo. Se está tudo certo ou não. 37 está aí? 37 agora. Está dando 37. 37, tá? Já estava aqui. O governo está chegando aqui, ó. Eu tinha esquecido o meu chapéu que o Guto me emprestou. Não, esqueci não da gente para arranjar o monto. E aí o professor foi buscar. Foi lá, ó. 10 quilômetros, 20 quilômetros para pegar o papel. Pronto. Não perca mais agora. Agora não vou perder mais. Não vai perder mais. Foi um grande prazer conhecê-lo. Foi bom para você? O que está chegando aqui ou não? E acredito que brevemente a gente volta a se reencontrar. Você gostou? Gostei. Então foi bom. Brasileiro bobo, muito sorridente. Que aventura. Acabamos de passar pela cidade de Cachoeiras de Mina. Agora vamos pegar essa estrada de Tera Batida. A gente vai até o centro da irmã do nosso amigo Guto. A sensação de lembra muito bem aí as nossas estradas lá em Moçambique. Então é isso mesmo, pessoal. Finalmente vimos uma cidade, né? Onde tem que ter a batida no Brasil. E era isso que eu esperava também nos vídeos de Joselino. Ele poderia mostrar isso pra gente. E lembra muito Moçambique mesmo. Moçambique é assim mesmo. Até que essa estrada parece estar mais melhor, né? Porque aqui costumam ter buraco e muito mais. Vejam, é muita plantação. E por exemplo, vai pra gondola. Aqui na região sul. A estrada parece que tem vai pra gondola, né? Muito legal, pessoal. É, muito legal. Pessoal, chegamos aqui no sítio... Chegamos aqui no sítio da irmã do Guto. Chegamos. São, acho que uns 20 ou 30 quilômetros. 20, 25 quilômetros. Da cidade de Conceição dos Olhos até aqui. Vejam aí os cavalos. A dona Sueli tá aqui, a mãe do Guto. A gente vai deixar dela lá. Você tiraram sua roupa, sua filha. E aí, tudo bem? Tá, tá tudo bem. Bem parecida com a mãe do Guto. Que bom iria encontrar lá. Eu tava achando que vocês não iam vir. De mãe, de boa, João, mano. Eu não sei que eu ia vir lá pra uma hora. Eu vou ter uma fotinho, viu? É, tô vendo. Tem gente lá querendo encontrar que você vai ficar. Ah, é? É. A gente se encontra depois lá. Uma música Sueli, minha irmã Adriele, seu marido Alexandre, a madrasta Regina, nossa grande amiga aí também, e o pai do Alexandre tá ali na cozinha, seu milho. E a Regina tá preparando pra nós aqui, ó, panelão de frango caipira. Caipira, meu Deus. Eita, coisa boa. Tem que eu não como caipira. É, essa aqui é top. Vai ser chope lá, vocês gostam de caipirinha, né? Aham. Panelão de ferro. Ferro ou barro? Barro. Barro. Como esses dias aqui em Minas Gerais tá fazendo muito calor, praticamente no estado todo, tá muito calor. A gente agora vai dar uma mergulhada aqui na piscina. Vai ser a minha segunda vez na piscina. A primeira vez foi em São Paulo, em uma cidade interior. E hoje vai ser a minha segunda vez ter essa experiência aqui, dar uma mergulhada na piscina. Tá lá o Guto e os seus dois sobrinhos, parece que são os seus dois sobrinhos. Ainda não me apresentaram toda a família, não é? Mas aqui vejam só, é o sítio que eles moram. Muitos bois aqui. Muita vegetação, tudo bem tranquilo. Mas tem energia. Estão escutando esse barulho aí? Deve ser... Os tapos. Tem uns bichinhos aí, tô esquecendo. Ah, inclusive tem um pavão aqui. Pavão, povão. Curte, relaxe. A água tá muito boa. Como não, mano? A água tá muito boa. Bem geladinha. Minas, tá muito calor. Uma piscina aqui no sítio da irmã do Guto. Nada mal, já tem que aproveitar. Já estamos aqui deitados. Tá no Guto. E aí, Guto. Cansado, né, mano? Foi muito bom conhecer a família do Guto, a irmã e muitas outras pessoas que chegaram há pouco tempo. Uma família grande. E amanhã a gente vai se despedir da família aqui e continuamos com a nossa aventura. Ainda vem muita coisa pela frente. E eu vos falei que aqui tem bastante coisa. Muitas plantações, muita criação de animais, tem pavão aqui, muita galinha caipira. E agora amanheceu, a gente vai tomar café já já e pegamos a estrada para nos aventurarmos. Veja só que coisa mais linda esses pavão aqui. Não sei se são casais, não sei se são de sexos diferentes. Estavam lutando já há pouco tempo. Vejam só como as asas estão abertas. Acordar e já ouvir o canto dos passarinhos. O canto das galinhas. As galinhas caipiras. Aqui chamamos de campo real. Aqui tem muitas plantas, muitas plantas frutíferas também. Essas plantas aqui devem ser laranjeiras. Tem mamão aqui, que a gente chama de papaya. Tem ali aquela árvore ali, que é a jaca. Ali mais uma fruta. Aqui são as galinhas caipiras. Não é frango não, é caipira mesmo. E o jantar ontem foi caipira. Uma galinha caipira faz tempo que eu não comia caipira. Ali temos o peru. Exatamente. Aqui são codornos. Até que eu confundi galinha caipira. Galinha não, o pavão com os cangrus. São cangrus? Avestruz? Sim, avestruz? Não, não é avestruz. Esqueci aqui, mas o Juscelino disse. Deixa eu ouvir de novo. Para eu cabular. Pira. Uma galinha caipira. Faz tempo que eu não comia caipira. Ali temos o peru. Sim, é o peru. Então eu confundi o pavão com o peru. Até queria perguntar. O pavão e o peru são animais idênticos? Ou são aves idênticas? Não, são diferentes. Porque o peru é outra coisa. O peru você só mata quando está grosso. Assim vivo, você não vai conseguir matar. Você tem que dar uma bebida para beber e depois matar. Aqui são codornas. São codornas, não é? Aqui as codornas. Isso aqui é pavão, será? Talvez não. Talvez não. É pavão pequeno. Mas aqui codornas. Os ovos de codornas são muito gostosos. E aqui temos... Os bois. Os bois, as vacas. As mangas têm o mesmo ciclo a nível mundial. Está aí o nosso amigo Guto, a sua mamã. A mamã muito simpática e a senhora lá. Guto, qual é o nome dessa fruta? Essa é ameixa amarela. Ameixa amarela. Veja. É comestível, né? Pode comer. Ela tem uma sementinha. Na verdade a gente descasca ela assim. Você tira a pelezinha dela, mas dá para tirar também com a pele. Só que essa aqui que eu peguei está até com o bichinho. Aí você só joga com os caroços fora. Não sei o que é. É muito bom. Mas pode apertá-la assim também que ela sai. É doce, né? É. É isso aí. Isso aqui não dava muito. Não dava? Comer os bichinhos? Que bom. E aqui é... Ri da miséria dos outros. A jaca, vejam só o tamanho da jaca. A jaca é muito grande. No quintal de casa. Nossa. Prutas fresquinhas. É muito bom. Aqui tem esse balanço aqui. Balanço. Muito legal. E agora vamos tomar o café. Da manhã. Da manhã. Vamos nos recarigar aqui. Tomar um cafezinho para a gente seguir. Que gostoso. Que isso. Um bolo gostoso aqui. Ele viajava com uma galinha, não é? Essa aqui. Essa aí é a segunda ou a primeira galinha? Essa é a filha do galo que eu viajava. Essa é a Angelina. Eu vi o pai dela, mas o pai dela já morreu. Um louco pegou ela. Teus galos tem nome no Brasil, a Angelina? Eu acho que nem se lembra a mãe. Não, lembra. Ela lembra-se que eu chamei ela. Ela veio lá da frente. Olha aí. O papai teve só um pouquinho. Só para eu amassar assim um pouquinho, vem. Já esqueceu o Guto, vai. Ah, agora ela está livre aí, né? Pessoal, é isso mesmo que nós pudemos ver a viagem de Kombi. Foi muito top. Eles visitaram um sítio. Sítio que tem praia, tem energia. Além disso, tem galinha caipira. É algo muito mais muitíssimo. Diferente de cá de Moçambique. Que nas zonas rurais não tem essas questões de água, né? Água encanada principalmente. Não tem também essas questões de energia. É muito difícil lá usar muito mais o painel solar, né? Nesse contexto. Então, fiquei muito impressionado em saber que nos sítios do Brasil tem piscina. Tem energia, tem boi, tem galinha caipira. Aqui em Moçambique também temos essas questões de boi, galinha caipira. Temos nos sítios, né? Mas, água, energia, realmente não existe isso aí aqui em Moçambique. Estou bastante lisonjeado e bastante impressionado com o que o Joselino mostrou neste vídeo. E então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Pra quem não me segue lá no Insta. Começa a me seguir pra que nós possamos trocar ideias e opiniões. E ressaltar, pessoal, que o link do vídeo original tá aqui na descrição. Vai lá, veja. E se puder, diga que veio por mim. Meramente grato por assistir até aqui. Estarei deixando também o canal do meu amigo, o Rafael. E outra aqui na descrição, ele faz vídeos sobre cariedade. Por hoje é tudo, pessoal. Até numa próxima oportunidade.